O adjunto mudou as táticas? Já está com desculpinhas. Ainda mal começou. Eu acho que é o Leverkusen, não é? Não para deitar os pequenos antes da festa? Vamos ver. Vamos embora, vamos embora. Forma recente. 4 vitórias, 1 empate. Excelente forma. Aqui o Leverkusen. Vamos embora, pessoal. O grande duelo. Pia Tecma, Toscunha, Javaraio. Ganha 12 no banco. Confiança. Leverkusen com 17 pontos. O Herta está com 13. Vamos embora, vamos embora. Começa aí. O objetivo é a metade superior. Já fui o meu poste. Olha o Bely. Estou a picar muito. Estou a tentar os pequenos antes da festa. Vai correr mal para mim. Camará. Com Diaby. Vamos embora. Para a frente. Golou. Já lá mora. Já lá mora. Bom golo, bom golo. Bom golo. O Ayrton Lucas ali. Meu Deus. Bom golo. Boa, Arias. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Vamos! Diaby. Assistência do Florian Vritz. Muito bem. Muito bem. Cancela as alterações da tática. Esquece. Muito bem. E agora o golo do livro, não é? Ah, estava a ver. Vamos, Fábio. Faz alguma coisa do outro pela sociedade. Diaby. Penalti, senhor. Penalti. Está-me a ser roubado. Ah, quase. Não desiste, está por sobra. Não desiste. Jogaste em Guimarães, é? Vamos. Quase. Se o resultado for empate, como é que faço com os pontos? Dá a aposta, é? É que eu só pus lá a vitória para o Levercurso ou não para o Herta. Não pus empate, pá. Velha Rabi. Gol. Vamos embora. Velha Rabi. O resto que eu mandei embora umas 20 vezes e não consegui vender. Vamos elogiar. desta vez, agora, é melhor não falar, não é? Senão diga a minha estratégia aí ao Vicente. E ele topa, não é? Bola, espadas, desapego dos elementos. Está bom, está bom, está bom. 5 minutos. O anel entrou, só fez porcaria. 5 minutos, 5 minutos. Já passa. Já passa da hora e vai ser vitória para o Levercurso? Não será? O que é que houve? Não percebi. Acabou já? Ganhei? Estava preocupado, né? Foi um bom jogo, Vicente. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Foi estranho no fim? O quê? Os jogadores ali estão preparados a fazer putapé em céu, mas pronto. Chegou a hora que o Fábio Silva ao banco. Bayley. Ibrahimovic. Calma. Penalty. Ah, não. Só não gloou a marcar contra a TIG aqui, pá. Vocês vão todos para a Europa, menos eu. Mas o Brandt é bom. Oh, Duda. Sim, pá. Sem estar na brincadeira, o Brandt é máquina. Não sei para que queres mandar embora. Vi até que ia concorrer à lista de melhores marcadores. Mais um pá, Cadernete. Três arrumados para o Leipzig. Eu acho que o Leipzig vence. Já dá para contratar o meu balanço negativo. Está lixado. Está lixado com o F9, pá. Mas elas vão ter uma equipa. Aqui não serve tão mal, não é? Pá, estão na zona da rebaixamento, não é? Mas agora, como elas vão ter um treinador em condições, não é? Dá sempre para alterar a cena. Só te vou avisar de uma coisa, ó, Crimea River. Não faças parcerias com o Herta. Ela já tem uma parceria com o Dortmund e ele está-se a beneficiar, hã? Está-se a beneficiar com essa parceria. Mas se quiseres, olha, tu é que sabes, se arrisca aí. Eu não faço parcerias com ninguém. Ei, Alfonso Davies. Ai, esparda no homem do Canadá. Pá, mas o Red Bull jogou bem melhor, hã? 20 remates, nova baliza. Se o Leipzig tivesse jogado em casa, ganhava. Pá, eu só tenho que agradecer ao empate. Eita, pessoal, o Gigante, o Guerreiro. Este Shulk está todo lupado. Agora estou a um ponto do Mendes, estou em terceiro. Aí está, Kevin Vogt. Não gosto de perder contenedores com sorte. até o Shulk apatou com o Leverkusen. E Ikram a Ciché está a 2 a 2. Recuperação, fantástico. O Duda viu o mesmo? O Duda nem estava a abrir o jogo, pá. O Duda viu o quê? O Duda estava na malhação. Bom, mais um golo. Sempre acreditei. Estou preocupado com o Augsburg. Com o Augsburg. Uma entrada pequena. Eu tenho que mostrar a tabela da classificação. Deixa eu mostrar aqui. Classificação... Ah, está aqui. Está aqui. Ora bem, o Augsburg está com 18. A Ayrtec está com 16. Opa, não sei quem é que está preocupado, não é? Não sei mesmo. Pronto. Lá, tinha que vir este gajo fazer penalti. Este é a Enris. Tinha que passar pelo Abra Curson, não é? Mas o gajo foi para o Mónio e ficou todo lá drabado à cabeça. Penalti para o Messi. Olha o Angre ali, não fazer assistências. Sabe onde é que ele tinha que estar? O Abra Curson. Joga muito, pá. Olha o Vini. Ah, grande golo. Vini Jr. E se ganhas este jogo, ficas com os mesmos pontos que o Barcelona. Mais um. E está Vini Jr. melhor. Ui, que comida. Ela é o Piquet. Reforma-te ao Piquet. Que golo. Até merece repetição. Isto está tudo bugado, mas pronto, já está direito. Olhem para isto. o Piquet. O Piquet queimou a energia toda com a Shakira. Pá, não dá. O Piquet não dá. Está velho. FNR09 a fazer uma raid com 5 pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, pá. Vocês são os maiores. Dani Gasp. Está agora a ser o canal. Muito obrigado pelo follow. Ainda vou chegar hoje ao 100. Loucura. Patrick Sheik. Pronto, está arrumado. Ah, mas eu não estou. Mas Quintas... Estou aqui batido. Ok. Ok, Adriano. Defender. Acaba. Boa. Mas mesmo assim não chega, não é? Não chega para passar. Há uma linha a vez aos móveis, não é? Vamos a ir, Dani. Manco, mas jogas. O Belen vai dar hipóteses. Melhor marcador da equipa, pá. Uh, já estou a perder. O que é isso? Já estou a perder aos 2 minutos. Está bonito. O Alfonano é treinado pelo André. 2 a 0. Está bonito, está. E está a jogar... O Endel está a jogar demasiado. Esse Endel. Esse Endel está a jogar demasiado. Não é, mas não vou entrar para aquilo. Ei. Ei. 3 a 0. Meu Deus. O que é que está a... O que é que está a passar com a minha equipa hoje, pá? É, está a pessoa batar mal. Ah, vou já tirar agora. Criticar forte e feio. Tenho que se criticar na hora já. Próximo assim vai ser o Diaby do banco, pelo menos. Vou levar uma coça e não é pouco. Patrick Shai, quem está? Remontada. Está à vista. Amiri, depois o tapete cai é de Patrick Shai. Diaby golo. Vamos embora. 3 a 2. Diaby, não falha a substituição. 3 a 2. Vamos remontada, pessoal. Remontada. Vou perder mesmo. Está a pessoa, belichou-me. E o Arten Lucas. Verrez. Ah, não deu. Perdi. Perdi. É a minha primeira derrota com os viewers. Tinha que ser hoje. Tinha que ser hoje. O Beboa, ele mexendo. E aí, esse é o gajo que foi expulso, não é? Ah, bom jogo. Bom jogo. Jogaste bem. Uma equipa, a Cabo Cá, estava nos playoffs e agora já está ali sob a meta tabela, não é? A meta tabela. Incrível. 6 jogos sem perder tinha que ser agora com o F9. Tinha que ser hoje. 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 Tinha que ser hoje.